Ah, mulher, você quer jogar de key, né? Eu quero jogar de key, né? Tem fãs? Deixa eu criar aqui. Não tenho fãs, não. E agora? Não sobrou nenhum. Gente, não sobrou nenhum. Foi tanta forração. Não, mas tem fãs sim aqui. Eu tenho vários fãs. Eu tenho mais fãs que você. Oxe, eu sim. Você não tem, não. Eu tenho mais fãs que você. É, gata. Você perguntou, eu vou chamar aqui também. Um fã sem um fã mesmo. Um fã sem um fã mesmo. Tem que dar oportunidade pra todos os fãs. Então, deixa eu ver aqui quem é meu fã, fã, fã. Vou ter que ver aqui quem é fã de verdade. Eu tenho um Sousa Sou. Ah, então chama ele. Porque ele é meu fã. Chama ele. Tem coragem? Oxe, claro que eu tenho coragem. Chamei. Chamei, gata. Agora? Meu Deus. E agora vamos ver se ele vai aceitar ou não. Duas horas depois. Cadê o seu fã? Calma, mulher. Eu tô analisando o teu critério. Isso não é qualquer ou não. Não chama ninguém, não. Eu vou te quitar. Já deleta essa pessoa aí. Porque você já tem um fã. Eu vou chamar um fã que seja só meu fã. Que não seja fã de ninguém. Cadê, gente? Vocês só gostam de mim assim na face da terra. Ah, quem é? Dois horas depois. Alguém aí, gente? Quer jogar? Eu entro a rir no Jocê. Esse Mikael's entrou aqui. E aí, Mikael's, eu coloquei você aqui no Discord, Mikael's. Cadê sua voz? Tô aqui. E aí, vamos ver então. Qual é o seu coisa? O seu nome? Ele já tá aqui, moleque. Você já entrou? Ele já tá aqui dentro. Eu, hein? É seu fã? Mulher, mas eu falei que eu quero é os meus fãs. Mas eu não tenho a paru. Cadê meus fãs, mulher? Eu não tenho a mais fãs, mulher. Você vai ter duas vagas pro seu fãs. Cadê, gente? Tem duas vagas. Depois de muito bate-boca. Eu não tenho até que tirar essa peruca de merda aqui. Acho que a solicitação não aparece na PTB, eu acho. Ah, PTB é babado. Não lembro se você tá na PTB ou Suiren? Não, eu tô na EPIC. Que EPIC? Sua vagabunda, mulher. É a PTB. É que é BetaTest, mulher. Não é mulher. Ah, não. Ah, não tô nem te chamar daí, não. Mulher, quem que tá? Pelo amor de Deus. Eu sou a PDUta. Você é mesmo? Você é a PDUta. Você tá pra firma. Sério gente, RuPaul's Air Grace Brasil vai começar e todo mundo assistindo, dando stream lá para Greg. É, gata, chegou nosso momento. Não, não, não. O momento de que? Não assiste nada. O momento de que? Não estou lhe patrocinando. Eu, hein? Que história é essa? Não sei se é Greg. Não estou lendo do patrocínio. Não estou lendo do patrocínio. Não, meu amor. Não vai assistir nada não. Não, vai assistir Vanessa Wolff. Não, hein? Pessoa, você está sendo paga. Eu não quero saber se você está sendo paga. Eu não estou. E eu não vou permitir. Estou brincando assim. Eu vou assistir, vou reagir. Vou mutar a calma. Eu não aceito os não. As gays querem os graça. Cadê? Cadê? Cadê, porra? Olha essa vagabunda. Vai! Vai, MKL! Oh, filha da puta! Olha que filha da puta! Deixa eu... Deixa eu colar. Fale isso. Olha ali. Olha ali. Olha o animal. Olha ali. 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 Uma olá. Ela gosta! Ela vai se preparar. Aaaaaaah! Não! Não! Ela vai se preparar. Deu! Dez anos! Olha que safada! Cadê a lixo? Olha que safada! Olha que safada! Tome! Tome! Ah! Não é! Ah! Tá, vai. Cai no beijo. Cai no beijo. Vesícola. Vai, já vai. Oh, gata! Vesícola. Opa, falta só um gerador. Quase, eu peguei. Porra. Opa, falta só um gerador. Opa, falta só um gerador. Matei. Matei. Uma, mas matei. Não, gata. Não vale a pena acampar, mas aí eu ia matar ninguém, né, meu amor? Eu, hein? Eu, hein? É, meu amor. Matei, meu. Matei, gata. Matei. Fez tanta gracinha. Que foi tanta gracinha que morreu. Foi a morrer, a morrer a Nath Berini. Pelo amor de Deus, ela vive jogando esse jogo e morreu, pelo amor de Deus. Tomar vergonha na sua cara. Eu tô sem jogar esse jogo aqui já tem milênios, séculos. Ah, tá. Dezenas de anos você joga todo dia e ainda morreu pra mim. Eu falei, é um monte de lixo que eu não jogo esse jogo tem anos. Tem séculos. Eu não jogo essa merda esse jogo de lixo não, gata. Eu não jogo mais esse jogo lixo. Isso aqui é uma merda esse jogo. Eu nunca jogo esse jogo. Já vou desinstalar esse jogo. Eu joguei só pra fazer esse personagem novo. Esse personagem lixo do filme. Que é uma merda. Já vi que é uma merda. Tchau. Tchau.